Pessoal, eu vou fazer a volta ali, tá? Pra gente andar um pouquinho mais junto com ele, tá bom? Vamos caminhar, vamos voar um pouquinho junto com o comandante aí, beleza? Olha que entra na construção. Se a gente consegue pegar aqui, pessoal. Se a gente consegue pegar. Vou mexer a telinha pra vocês. Muda aqui de posição. Beleza. Pessoal, pra o vídeo não ficar muito longo, eu encerro por aqui, beleza? Um abraço, até a próxima, valeu.